Fala galera, mais um vídeo de Fortnite pra vocês Espero que vocês curtam muito, o Murilo jogou comigo E foi demais, cara, muito engraçado Muita loucura, minhas nubadas E o Murilo me ajudando no final, cara Vocês vão dar risada demais Então não perde, tamo junto e... É nóis, bora pro vídeo Legal que o meu mouse travou em uma cor só e não sai dessa cor Qual é o seu mouse? O G, pro Não dou nada Hum Não dou nada, meu mouse travou em uma cor só Aí voltei Putz, caiu em bosque Eu avisei Você caiu em outro lugar? Não, avisei que eu já voltava Opa Você aqui tá tomando a bola, Bruno? Ele deu umas balas em mim, mas não pegou não Tô velho, senhor Nada tão perigoso Em cima da canela Vem pegar pelo menos uma arma, senão Caraca, nem uma doze, mano Que bosta Eu achei uma aqui, quer? Pô, se tivesse sobrando eu quero Não, sobrando não, mas eu te dou Eu sou... Tô aqui pra te servir, mano Não, tá de boa Pega os cara Pega os cara, depois Tem tiro pra caralho, eu só não tô achando os cara É o Murilo É o Murilo matando todo mundo Eu matei, já Lixão Aqui é o que te deu bala Ah, tá Caiu direto? Não Eu ia acertar os amigos dele Eu vou cair nessa casa Que tá afastada Onde que você cair? Casinha do cachorro Tá cheio de fuzil Já passaram aqui Olha lá que o Murilo O Murilo tem Esses caras ruins, Murilo? Mataram já todo mundo? Eu acho que... Tá vendo o Murilo ruxando os caras Os caras não acertaram Cheio de nenhum nele Ah tá, cheguei agora Gente, tô sem nada Eu tô com umas... Quer uma dose? Eu te dou, Murilo Eu vou olhar essas casas aqui Tá, não é nada não Parece que eu gosto Os caras derrubaram alguma coisa? Derrubaram alguma coisa Como assim? Não tenho nada Não, a casa do cachorro Tá cheio de fuzil Ó, achei um baú aqui em cima, Mel Deixa eu ver se vem Vou pegar aqui Tem uma sniper Falta um Falta um do time deles, hein? Ah, fodeu Não tenho arma aqui Também não tem? Ah, cheio de fuzil Tô vendo Casa mais vazia Opa, tão dando tiro aí Morreu já Tem mim? Ah, já matei já, Scott Acabou Foi os quatro, é Ah, ia matar só É isso Vou pra Minas, então Pegaram o kit É só o kit mesmo Tem uma máquina aqui, ó Lança a bomba, mano Lança a bomba de novo 500 madeiras Nossa, tem aquela shotgun também Ô, Mel Passaram as minas Oi Você tá indo pra onde? Eu não tenho loot, Murilo Nossa, mas... Eu perguntei pra vocês Ninguém respondeu nada Oxi, mas... Você não tá ouvindo do Inosh? Tá multado aí? Não tô ouvindo do Inosh, não Ó, tem mais uma doze Eu tô com duas doze aqui O Inosh tá falando isso aí Tem um monte de arma Inosh, você tá falando, Inosh? Falei uma vez Agora você falou Na casa do cachorro Não, na casa do cachorro Eu só tinha duas a casa Peguei uma a casa Não, nem cima dela tinha... Então, peguei Mas eu matei quatro caras Tem cara pra cá Você caiu longe de todo mundo É, eu falei pra você que eu já voltava Aqui, ó Que eu peguei, Bruno? Cadê você? Uma assada de missus já Você conseguiu pegar? Peguei já Dourado Olha aqui, ó Cara, aqui, ó Comigo aqui Tem um squad inteiro Tô subindo aí Calma aí, Inosh Tô aí Um HS em um Um HS em outro Ele tem escudo, viu? Peguei, Inosh Meu Deus Eu peguei os caras tudo, mano Nossa, essa arma de longe é deusa, velho Na linda das caras Gente, quem me deu tiro de 12? Foi eu Não, deixa eu pegar Mataram? Mataram? Tinha um que correu pra cá Mataram ele? Não Não tenho 12 Olha, ele tá... É, louco, Inosh Louco pra pegar Mano, eu deixei esses caras tudo com 20 HP, todos Mas eu dei bazucada nele Eles estavam todos em cima Com essa arma aqui, ó Com aquela coisa de mira Mas ele usou o kit aí no final Eu dei 3 nele ainda Tá com ar, meu? Não, não tenho 12 Eu tenho com aquela... Eu tenho com aquela... Ah, é... Não, no corpo dos caras lá, não Não, no corpo dos caras Ó, ó Valeu, valeu Valeu, ajuda Pega aqui Pega aqui, ó Aí, ó O Murilo deu uma melhor Ai, caralho Peguei a sua bala, peraí Não, não Não tem problema não Tenho 3 Tem aí? Ai, caralho Nas costas Costas Achei Achei nada Ai, caralho Alguém dá uma bala de míssil pra mim, por favor, meu Ah, agora eu vi Acho que o cara tá Deixa eu ver se eu tenho, peraí Não Não, não tenho Eu também não tenho Nem boa Valeu Ó o caralho correndo, gente Ah, tô vendo Aí, não é seu, pô Mostro eu Ó, o meu Eu vou fechar aqui Eu vou desse lado Subiu, subiu Subiu pra onde? Ele subiu lá pra montanha? Não, o cara sumiu Sumiu Parece que eu tenho ele subindo pra cá Tem 3 que não veio aqui pra essa casa? Oh, não sei Ué? Agora sumiu, amor Sumiu Eu escutei ele subir na montanha aqui Ei, tá safe, é safe, é safe Aí, Murilo Cuidado Safe E morro O gás Não Bora, galera Caralho O cara vai ter que voltar de todo jeito, então E morro O cara vai ter que voltar de todo jeito, então Ah, você tá aqui Aham Achei ele Tá aqui comigo Eu tô indo lá, ô Ai, caralho Não tô conseguindo sair Só descer Ó, já editei Vai lá pro lado Vai pro canto Ah, valeu Ele tá lá em cima Com o Murilo Ele tá aqui em cima Nossa Tomou uma já? Ah, é Morreu, morreu É a bala de bazooka Ó, peguei Ó, caralho Troquei tudo, mano Ó, tem Tomar um shoot down aqui Metei Se vocês tiverem um sobrando aí mesmo Um pequenininho Tá de boa Tem pequenininho aqui Tem? Tô indo aí Só pegar aqui Opa, tiro Tá dando bala Tá dando tiro a alguém É mais cara, né, gente É perto do Bruno Perto de mim? É Na montanha Na direita Tem também Ô, Murilo Quero matar de baixo Fica mais fácil Opa Vocês conseguem ficar dando bala? Tô indo com você Nossa, já dei uma nele, hein Tirei um pouco do escudo já Gente, dá bala neles, velho Tem dois mitos de tiro Tô dando Opa, saiu Uma zona Nossa Nossa, tirei mais um Tá minado já Tá com 40 Tá com 40 O de baixo O de cima Tem um aqui Ai, caralho Quase Ai Correu, correu Ah, lá Vi ele aqui Eita Subiu aqui, ó O gás, mano Nossa Acabamos com a sessão Vai, cara Tá ali na frente Correndo, ó Tem aquele lá e tem um Na parte de baixo Negativo aqui Ali, ó Viu? Faz a pedra lá em cima Matei Tem um mais do lado Tem um mais do lado, hein Tem um em cima Perdeu o escudo Aqui construiu Perdeu o escudo Vou passar a lutea nesse cara Que eu tô sem construção Tá, ixi Tô ficando sem munição Sombra também Nossa, que bala, velho Cadê? O outro morreu Opa Tomei tiro Opa, 105 Nossa, mano Tem gente lá na montanha Pra S, tá? Nossa, você não morre, né? Tá rilando, tá rilando ali Vem daí Matheus Deixa eu passar em cima do loot dele, eu não tenho nada Eu vou pegar só as construção Eu não tenho construção também Tô sem Agora tem construção Murilo, tem kit, quer? Eu tenho aqui também Vou usar, cadê? Ah, deixei-me sniper Ó, tropei Opa, tem um cara aqui, tem um cara aqui, eu tenho um cara aqui Nossa, eu não tenho bem bala Peraí, Bruno Tá muito longe, Bruno Gente, alguém tem bala de rifle? Eu tenho... Matei! Uhuhu! Boa! Gente, alguém tem bala de rifle ou de sniper? Eu tenho, eu tenho, eu tenho Eu tenho, eu tenho Tipo, quase morrendo O cara lá na frentona lá, ó Não, não é aí não, não é aí não Bruno, você tem que sempre construir e procurar Bruno, tem cara atrás de você, tem que construir aqui, ó Tem cara? Matei um, matei um Matei lá Matei lá, matei lá Aqui comigo, aqui comigo Só pra prender mesmo Vai com eles aí, vai com Eu vou com o Inosh, vou com o Inosh Nice Apenas acho que eu vou com o Inosh Um foi Aqui eu matei dois Matou? Aí, boa Ah, vou arruxar nesses caras Aham, começa a arruxar Tem mais município que não, né? Não, tem lá com eles aí embaixo Ah, achei uma coisinha aqui, mano É boa Nossa, acende escudo os dois Conseguiu levantar o amigo Ah, levei um tiro de cada Mano Matei um, eu acho É que eu consegui levantar o amigo dele Mano, dei muito azar Dei um tiro e escudo Eles tão tudo sem escudo Tudo miado Eu matei um já, pô Outro também acabou de levantar Já foi só pra atrapalhar mesmo Aqui, tá no chão aqui, Murilo Tá no chão aqui Mas morreu Aqui, Murilo Aqui, ó Ai, pegou eu Nossa Mais três Caralhos Caralhos Três Que pariu, hein Eu tô com kit aqui, Murilo Kit não Pode usar Pode usar Pode usar tudo se tiver aí, mano Tô com kit aqui Vou usar o kit Tá E mais três Quem ficou digno do meu loot? Eu vi Aqui não Beleza Mano, sorte que quando Quando vocês morreram Eu joguei bazuca no corpo de vocês Esse cara morreu também Um só Eu cheguei Aí fui tentar matar o cara Que tava levantando o amigo Não consegui Porque o cara no meio dele Já tinha levantado Um cara com escudo furto Eu tenho bastante Bala de misto Pra atacar Vou pegar a altura, mano Alguém tem Cê tem Ah, alguém Cê tem shield Ou Murilo, não? Tenho Tem mesmo? Vou gravar Demorou Em cima Tá em cima Tá não Tá embaixo Embaixo É, eu acho que tá embaixo Ficou certeza Ali, ah Aham Ele tá em que sentido? Foi o Batata O cara Fuba Caralho O Murilo já pegou Eita Minigun Paradinho com a Minigun Meu Deus Agora a última Acabou O último vai ser Fuba Tata também Quer ver? O último Bruno vai matar Vai, Bruno Confira Confira Na Sniper? Ok, corre Então vai Obrigada Opa Opa Onde que eu vou? É assim que eu meio que tava Sem fazer o piso Você vai muito mais rápido A parede do lado Cê é louco, mano Onde eu já tô já? Onde eu já tô? Nossa, viu o cara sem querer Sim, tá sentindo um 150 Vou tentar dar um tiro nele de 150, beleza Olha lá, tô vendo Deixa eu ver se ele é um Ó, deu um tiro nele já Descarre Vai, Bruno Vai lá, vai Mais outro Mais outro, Bruno Vai, Bruno É um tiro É um tiro Deixa eu assistir na câmera dele Meu Deus Aqui, vai Vai, vai, vai Da direita, Bruno Da direita, Bruno Vai, Bruno Vai Bruno Clash venceu o jogo Meu Deus Valeu pela confiança, pessoal Deus abençoe sua vida Caramba, eu dei três tiros no cara O Murilo deixou Ô, Murilo, você deixou ele com quanto, será, hein, mano? Dez? Acho que é cinco de vida Não, não, zero de vida, pariu Mano, eu dei três de trinta, mano E ele caiu pra altura ainda, velho Não sei como ele não morreu, mano Muito bom Ai, ai Ajudei meu amigo iniciante a vencer o jogo Vai, Murilo Minha primeira vitória foi por causa do Murilo Eu tô ganhando Já volto Ai, ai É isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham dado risadas nobadas do Bruno Clash Mas, tô começando a aprender, meu Vai ser muito engraçado, molecada Tamo junto Então, se liga só no vídeo de Fortnite Deixa o seu like pra apoiar Pra vir mais Fortnite aqui no canal Bruno Clash Tamo junto, galera É nóis Um abraço Fui Tchau 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 Tchau